Se prepara, não deixe ele escapar. A polícia está quase chegando! Vai! Vai! A coberta, a coberta! Case, melhor se apressar. Não quero que a polícia veja van. Minha mão está coberta! Está livre agora, Case. Tivemos! Vamos a localizar o inimigo! Troca-feira! Negativo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que cê tá pensando, hein? Larga a sua arma. Seguro. Não se mexe, Casey. Fique em silêncio. Deixa comigo. Espera o meu sinal. Não age antes. A gente adiantou as coisas. Eu quero o carregamento pra essa parte. Vocês da CIA são todos iguais. Mas isso agora... É só problema. O que que tá acontecendo aí? Tem visita. Entrou direto no covil do leão. Sem companhia. Ninguém convidou. Talvez trabalhe pra algum rival. Ou talvez é o panteão querendo apertar a gente. A gente veio até você, Said. Vamos saber a verdade de um jeito... De outro. Me mostra a visita. Pode mostrar. Olha só isso. Você tá bem longe da sua casa, Casey. Esse homem é muito perigoso. Mata ele agora mesmo. Acho que é que não. Não a dor. Nada brigas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não precisa ter alguma diferença. Eles estão armados! Ok, ajuda a gente! Todo mundo, saiam da frente! Estamos perdendo a Said! Se seguirem, os homens dele não tentam voltar! A Said faz uma nota pra esses caras! Idiotas! Estamos saindo! Tem um desses desgraçados usando blindagem! Não atirem, por favor! Joga a minha grande tênis! Leve a minha nação! Fecha o cloro! Eles estão protegendo essa Said! Não para! Manda mais gente! Vamos proteger essa Said! Vamos subir de perto! Por favor! Casey, não para agora! A gente vai! A gente vai! Há quanto tempo! Aparece aí, Said! Tenha um presentinho pra ela! Não vai vencer! Vai esperando! Vai! Polícia! Acredita! Aquilo é nele! Alguém chama a polícia! O que é isso? 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 Kaze deu notícias, a Cebate Dumas concordou em se reunir na torre, então são dois para dois. Estou voltando de Munique com o Félix Neumann, o Neumann é um cara de outra turma, um agente brutal da Stasi e gênio da tecnologia, ele era um terror para a CIA, mas isso foi antes de ele mandar a Stasi para a puta que pariu e se mandar para a Alemanha Ocidental. Ele falou que está cansado de resolver as coisas com violência, nem armado o cara anda mais, mas de um jeito ou de outro, ele não podia dizer não para foder com a CIA mais uma vez. A hora dele fazer isso vai chegar, ele vai tentar hackear a rede de Langley e descobrir onde eles colocaram Russell Adler. não estou confiando nessa tal de Cebate ainda, mas pelo menos não matou a gente dormindo. o Neumann trabalhou a noite toda e já tem novidades, vamos lá. E aí Neumann, que que tá pegando? por favor, é só Félix, é todo mundo amigo aqui. sim, é claro. Russell Adler está em Washington DC numa base secreta. Aquela subterrânea que começou a operar quase três anos atrás. Base secreta em DC? Tem as plantas também. Fica bem embaixo da estação do Capitólio, acho que vocês já sabem disso. Então, bom, tem uma ala de segurança máxima pequena, é nela que tá o que vocês querem. Precisamos de um plano. Você vai, né? Eu não teria vindo aqui se não fosse. Faz sentido. Neumann, Félix, como é que entra nessa base? Ainda tô investigando os pontos fracos. Então tá, me avisa quando tiver alguma coisa. ... ... Obrigada. O que é isso? E eu não quero mais falar sobre isso. Poucos rumores passam por Avalon sem eu saber. Um deles envolve esse grupo. Supostamente o panteão está envolvido com uma das facções, mas eu não sei qual. O Edler achou que podia ser a guilda, mas não parece que é esse o caso. Seja quem for, uma hora a verdade aparece. Tchau. Ah! Se está procurando pela sua câmera, você deu sorte de ter vindo pra pessoa certa. Só desculpa não ter avisado você antes. Eu fiz o seu trabalho. Umas mudanças. A principal é um transmissor RF em miniatura e, é claro, uma bateria que dura mais. Ela não vai durar pra sempre, mas deve ser o suficiente pra gente. Isso é o meu gravador? Ah, isso. Felizmente ele tem o microfone condensador eletromagnético que eu preciso. Achei naquela pilha, ali no cantinho. Nas minhas coisas? Porque, colega, eu não quero sujar as minhas mãos na nossa viagem pro exterior. Mas, contando com essa câmera, eu posso ter mais um par de olhos e ouvidos. Não. Eu tô trabalhando nisso. A minha reputação fala por mim. Eu garanto que eu já passei por muitas coisas inesperadas e, eu diria, imprevisíveis na vida. Eu não sou muito chegado em usar armas. Eu acho que é balela. Quem não tem nada a perder, não tem o que proteger. Ah, tantas coisas fascinantes. O tanto de informação sobre agentes estrangeiros que a sua agência tem incrível. Pega a cevate do mar, por exemplo. Ela é bem intrigante. E eu acredito que o que você gosta é de fazer drama. De mim não sabem nada. O que que você achou? Talvez outra hora. Sim, 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 sim. Você também é bem intrigante, não é? Treinamento de assassinos da CIA. Sem dúvidas, você e a Senhora do Mar vão ter muito sobre o que conversar. Talvez eu tenha te subestimado. Agora, se não se importa, não posso demorar. O Marshall quer entrar na base secreta e eu não pretendo decepcionar. Mudou-me tudo. O Marshall quer entrar na base secreta. Vai ser interessante. Faz algo de útil, Casey. Faz tempo que eu não vou pra América. Vai ser interessante. Vamos lá. 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 Vai ver o que o Félix está fazendo na sala de operações. Vamos lá. Tem uma base secreta num ramal dos túneis de DC e, de acordo com a planta que eu peguei emprestada, tem uma entrada bem embaixo da estação do Capitólio. A base secreta onde o Adler está tem a identificação de retina. A gente não tem acesso. Pelo menos, não mais. Mas a gente tem uma oportunidade de se agir rápido. A estação vai sediar um evento político no sábado à noite. Contigo, Félix. Interessantemente, um dos convidados, um tal de Senador Maquina, tem acesso liberado à base secreta. Só precisamos de uma foto em alta resolução dos olhos dele pra usar no scanner. Eu tô trabalhando nessa situação. A gente vai chegar nesse evento, pegar o que precisa do Senador e tirar o Adler da base secreta antes que alguém perceba o que tá acontecendo. Parece bem simples. Não acham, não? A câmera funciona mesmo. Pior que até eu fiquei surpreso. Tomara que a Seve e o Case consigam escanear a retina. Tá se metendo em confusão pra resgatar esse tal de Adler. Nem me fala. Tá tudo ok com a imagem, Case. O áudio também tá bom. Agora é contigo. Agora você vai conhecer o meu mundo, Case. Ou melhor, Jeff Burke. Fotojornalista do Washington Telegraph. Não se preocupa. Você vai passar pela segurança sem problema. Esse é o sentimento aqui. Ele não poupou nem um pouco as críticas pra administração do Bush. A gente vai ficar de olho nos acontecimentos das próximas semanas. É claro. É com você, Kelsey. Tchau. 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 Muito bem. Tenho certeza de que ele vai nos deixar orgulhosos. Ou isso, ou não vai ter herança nenhuma pra ele. Por aqui. Senhor. O evento tá quase chegando no fim, só pra avisar. Bom evento. Boa noite pra você. Oi, eu tava saindo agorinha. Eu não sei pra que você tá aqui, na real, mas você tem que ter muito, muito cuidado. Langley montou uma equipe inteira pra rastrear vocês três e eles podem ter gente aqui hoje de noite. Se te virem, não vai ser nem em suspensão. O Livingstone vai literalmente te enterrar vivo. Foi legal te ver. A gente se fala. Foca no plano. Acha a serve. Finalmente. Vem. Eu tô na mesa 14. Senta aí. Senta aí. Sabe o que é ridículo? A salsicha que os recrutos comem no exercício. Você já viu realmente uma dessas salsichas? Na minha primeira vez aqui, eu tava no silêncio de elas, uma viagem só de milhos. E hoje, de trás de fora, eu nunca gostei. E aí, como é que eu tô? Parecendo a típica mulher de um empresário rico. O senador tá no palco agora. Use a sua câmera pra conseguir ver melhor. Você já viu a sua câmera. Vem. 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 Gira. Vem. 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 Tá vendo o cara falando com o Clinton? Esse aí é o senador McKenna. Fica à vontade pra usar a câmera, Casey. O McKenna tá do lado do Clinton. É isso. O senador não vai dar entrevistas hoje. E os seguranças dele não saem de perto de jeito nenhum. Então, o jeito mais fácil não é opção. Aqui, pega isso. Eu dei uma olhada por aí. Marquei umas pistas que podem ajudar a pegar ele sozinho e chegar perto o bastante pra escanear a retina. Pode escolher. E aí E aí Se tiver dúvidas, é a hora de perguntar. Eu falo o que puder. Quando o senador chegou, um garçom deu um bilhete pra ele. A mensagem deixou o McKenna no mínimo irritado. Ele amassou o bilhete e enfiou no bolso do paletó um pouco antes de entrar. Se a gente conseguir ler o que é, aposto que pode ter alguma coisa útil escrita nele. Ele é um capanga, como se diz em português. Limpa a bagunça de uma das cinco famílias de Nova York. Eu já trabalhei pra ele antes. Ele tá de olho no senador desde que eu cheguei aqui. E não parece nada amigável. Talvez você descubra o porquê. E isso seja um bom negócio pra todo mundo. O senador McKenna anda tendo uns problemas em casa. Brigou com a mulher quando chegou. Depois, ficou só de ir sorrisinho amarelo. Ela saiu de perto e não falou mais com ele. Ela tá afogando as mágoas dela no bar. Quem sabe você não pode ser um ombro amigo. É tudo contigo, Jasper. Eu não gosto mais de gatos. Sidney teria um cachorrinho. Tem, né? Acha que ele venceria competições? O Pipoca? Acho que não. Ele é muito tímido. Vocês devem ter muitas coisas de cachorro. Ninguém me faz lembrar do que aconteceu no parque secundas passadas. Ninguém que importe pra missão. Que você seja o ano da salvação. Não é o Papa que fala uma coisa assim todo ano? Faz parte do trabalho dele falar em seu anjo. Ah, é? Mas é muito diferente quando você tá na Praça de Senteiro. Ah, tipo um show? Você não tá comparando o Papa com o Popstar? Os dois têm fãs falando... Ninguém é importante. Eu não tô falando da pessoa. Sou outra socialite cheia da grana. De frente, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Você adora coisas diferentes, né? Eu não deixe passar uma oportunidade de viajar. O que você vai fazer com isso? Um dos nossos diplomatas acabou se metendo em confusão. Que confusão? Foi tipo uma... traição diplomática. Agora como? Pegaram ele no flagra, uma mulher do vice-presidente. Ah, esse tipo de traição de um bomático. Lidar com essa situação não foi nada fácil. Kase, tô aqui. Aquela com os pombos na escadaria é a que mais gostei no fim das contas. É hora de usar o microfone da sua câmera. Finge que tá tirando umas fotos. Bem ali. É a assessora dele. Ela e o tal amigo misterioso parecem estar tendo uma conversa realmente séria. O som tá claro. Mantenha o foco. Não tô preocupado com os riscos. E o nosso? Eu tô te falando. Se a gente esperar a eleição, vai dar pra tirar muito mais deles. E eu tô falando que a esposa dele sabe de mim. A gente vai perder muito dinheiro. Tô perdendo o sinal. Se a gente contar da fita... Mas se a gente não agir agora, não vai ter dinheiro nenhum. Pode confiar. Ó, fica com o ticket. Vai pegar a fita no carro. Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá pegar. Chantageão, senador com vídeo íntimo? Essa eu quero ver. Não, merda. A gente vai ter um podre dos bons contra o McKenna. Pega o ticket do estacionamento, vai até o carro e pega essa fita. Vai. Eu fico de olho na garota. Quando você tiver o ticket, pega a chave com o manobrista. Sim, muito bacana. Agora, fotógrafo McKenna. É a assessora do senador, Annie Johansson. Agora, joga o bicho. E aí, afetão. Vamos lá. Eu não sei, eu acho toda essa situação uma bagunça. Por que você acha? Não é nossa guerra. Não dá pra esperar a guerra. Ninguém que importe pra missão. Ninguém que importe pra missão. Essa área é proibida, senhor. Obrigado pela cooperação. Não tem provas. Não tem provas. Esse lugar não é pra convidados. Por favor, se retira. Não coloca o nariz onde não é chamado. Não coloca o nariz onde não é. Tchau, tchau. 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 Tchau.